Ontem nós trouxemos aqui a informação de uma clínica para idosos que foi fechada depois da morte de um homem de 91 anos de idade. Hoje você vai ver comigo vídeos onde ele relata as agressões que teria sofrido no lugar dias antes de morrer no hospital. Quer ver só a reportagem? Na tela do BG. As denúncias são graves e foram reveladas pelo próprio idoso de 91 anos antes de falecer. Ele conta que foi agredido com um murro e sufocado pela responsável pela clínica. Uma das netas questiona o porquê o idoso não contou das possíveis agressões a ninguém. Ele justifica. Os vídeos foram gravados no hospital no mês passado. Poucos dias depois, o idoso que fez a denúncia não resistiu e faleceu após ter fraturado o fêmur. Nós procuramos a família do idoso que prefere não ser identificado e tem medo de retaliação. Por telefone, conversamos com uma das filhas. Ela foi fazendo uma coisa na cabeça do meu pai que meu pai sentia medo de contar para a gente. A família conta que antes da pandemia eles vinham com bastante frequência aqui na clínica e conseguiam ficar horas visitando o idoso. Podiam entrar, conversar, abraçar. Mas por conta das medidas de distanciamento, isso mudou. Eles chegavam aqui, tinham que ficar na calçada e o idoso do lado de dentro do portão, distante. Conversavam por alguns minutos, mas logo depois já iriam embora. De acordo com a família, foi nesse período da pandemia que eles acreditam que os maus tratos começaram. Os familiares acreditam que a queda e a fratura aconteceram porque a proprietária da clínica estaria dopando o idoso. Meu pai era lúcido. Meu pai era o único lá lúcido. Entendeu? Eu não sei como ela conseguiu dominar tanto o meu pai que ela fez o que ela fez com o meu pai. Neste documento emitido pelo Ministério Público, com as informações colhidas, consta que a vigilância sanitária, durante uma vistoria, encontrou o medicamento quetiapina, um antipsicótico, e que as responsáveis pelo local não tinham nenhuma receita para o fármaco. Mediante as denúncias, o MP representou pela prisão sem fiança da responsável pela clínica. O ambiente foi interditado e os idosos estão sendo acolhidos pelas famílias. Por fim, na liminar, o MP exigiu a imediata cessação das atividades da instituição e a proibição de receber novos idosos. A diretora do local segue presa. Agora imagina, gente, o tamanho do arrependimento que a família não tem pela morte do senhor de 91 anos de idade. Será que nenhum parente não poderia abrigar? Um filho? Um neto? O quanto esse senhor não fez pela família ao longo dos 91 anos de idade? O quanto ele não trabalhou? Eu não conheço a história dele a fundo, mas imagino que tenha trabalhado, tenha se dedicado para poder educar e criar os filhos da melhor forma possível. E é muito triste morrer numa casa onde ele deveria, entre aspas, ser bem cuidado, bem tratado, receber carinho e atenção. Como a família disse, recebia medicamentos para ser dopado. E quando perceberam que esse idoso recebia medicamentos para ser dopado, por que não tiraram ele de lá? Você não tiraria? Se fosse o teu pai, não levaria para a sua casa? Daria um jeito. É o teu pai, gente. É o teu pai, é sangue do teu sangue. É o cara que te gerou, que te criou. Não sei. Eu penso de outra forma. Mas, enfim, respeito quem não tenha condições por N fatores, né? Não tem espaço em casa, pode arrumar briga com a esposa, enfim. Justificativa tem aos montes. Mas tomara que quando eu ficar velhinho não aconteça isso comigo. E tomara que eu tenha condição, saúde, para poder fazer isso pelos meus pais, caso os meus pais precisem. Porque ver isso, saber que acontece algo de errado e não tomar nenhuma atitude, é no mínimo estranho, né? Meio dia 21...